Olá, estudantes! Como você está? Eu sou a professora Andrea e vocês estão bem-vindos à aula de inglês. E aí, você já pode pegar o seu caderno, caneta e se você tiver também um computador ou um celular com acesso à internet, já deixa no jeitinho aí porque você também vai utilizar. E aí, nós vamos falar então do objetivo da aula de hoje. Qual é o objetivo? Construir repertório lexical relativo às expressões usadas para o convívio social. E nessa aula, a gente vai ver também os descritores de 1, que é identificar informações explícitas em um texto e vamos também inferir informação em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. E aí, eu quero saber de vocês, hein? Como dizer onde você mora em inglês? Se alguém perguntar onde você mora, você sabe responder em inglês? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então, gente, vocês podem acessar o Inglês Paraná, digitar o seu login, a sua senha e aí você vai acessar o nível 1, unidade 3, liça 1 e a parte da gramática Be From e Live In. E aí, você vai clicar em começar. Mas, olha só, se você tiver aí um computador, um celular com acesso à internet, você vai fazer esse passo a passo aqui e vai me aguardar nessa tela para que a gente possa iniciar as atividades juntos. Agora, se você está sem acesso à internet e não tem um equipamento aí para que você possa utilizar, não tem problema. Pegue o seu caderno, você vai acompanhar a aula conosco e algumas informações e atividades que você vai realizar no seu caderno. Ok? Let's go, students! Muito bem, alunos. Então, se vocês estão logados na plataforma, você está nessa tela junto comigo, a unidade 3, liça 1 e nós vamos fazer a atividade 2 de gramática, que é Be From e Live In. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês. Então, vou habilitar a legenda para que vocês possam acompanhar. E aqui ao lado vai aparecer algumas informações importantes, algumas expressões que nós vamos estudar durante essa lição. Ajuda-se à verdade. Hi. His name is Frank. And her name is Mary. And I'm from the UK. We're from London, England. Frank. Yes. I'm from London. You're not. Of course. No, we live in London, but I'm from... Los Angeles, in the US. Muito bem. Então, vocês viram que apareceram algumas expressões aqui, né? And I'm from the UK. Então, ela está dizendo de onde ela é, a Mary. Eu sou do Reino Unido. Então, vamos ouvir para a gente repetir. And I'm from the UK. And I'm from the UK. Ela está dizendo, eu sou do Reino Unido. Nós somos de Londres, Inglaterra. I'm from London. Sou de Londres. No, we live in London, but I'm from... No, we live in London, but I'm from... Não, moramos em Londres, mas eu sou de... E agora, a última expressão. Los Angeles, in the US. Los Angeles, in the US. Então, aqui nós temos as pessoas dizendo de onde elas são. Então, quais países foram falados no vídeo? Bom, a gente tem aqui alguns países que foram citados. UK, que é o Reino Unido, é a abreviação de United Kingdom. Nós temos também England, que é Inglaterra. E agora, temos US, aqui no final, que é os Estados Unidos. Então, esses países foram citados aqui no vídeo. E de onde Frank é? Vocês conseguiram identificar? Frank is from Los Angeles. In the US. Ele é de Los Angeles. Certo? Então, agora, nós temos aqui algumas informações importantes de como dizer de onde nós somos. Então, use o verbo to be, mais a palavrinha from, para indicar que uma pessoa nasceu em algum lugar. Então, se você vai dizer onde você nasceu, independente se você mora lá ainda ou não, você vai usar o verbo to be e a palavrinha from. Use o verbo live e a palavrinha in, para indicar que uma pessoa está morando em algum lugar agora, mas não necessariamente que ela nasceu lá. E sempre que for he, she ou it, o sujeito da frase, você vai adicionar s no final do verbo live. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos que nós temos aqui. I'm from the US. I'm from the US. Sou dos Estados Unidos. I live in Japan. I live in Japan. Moro no Japão. Veja que quando eu uso o verbo to be e from, é onde eu nasci. Agora, quando eu uso o verbo live, é onde eu estou morando. I live in Japan. O outro exemplo. John is from Korea. John is from Korea. John é da Coreia. He lives in London, England. He lives in London, England. Ele mora em Londres, na Inglaterra. Conseguiram perceber a diferença? Para dizer onde eu nasci, from. I'm from. E para dizer onde eu moro, I live in. E podemos usar também, but, para contrastar o lugar de onde uma pessoa é e onde ela está morando agora. Então, ela nasceu em um lugar, mas está morando em outro agora. E a gente quer dizer isso tudo em uma frase só. Então, a gente vai usar o but para ligar essas duas informações. Veja como fica o exemplo. He's from Los Angeles, but he lives in New York. He's from Los Angeles, but he lives in New York. Ele é de Los Angeles, mas mora em Nova York. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão copiar essas informações no caderno de vocês e nós já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, where are you from? Responda em inglês, where are you from? I'm from Maringá. And you, where are you from? Where do you live? Onde você mora? E aí, tente responder em inglês, I live in e o nome da sua cidade. Bom, é bom vocês sempre praticarem conversando com os colegas. Então, tente fazer um diálogo aí com seu colega em sala, quando você estiver em sala, perguntando, where are you from? Where do you live? Tá? Para que vocês possam praticar essas expressões. E agora, nós vamos fazer uma atividade onde nós vamos praticar essas expressões. Ouça os áudios, depois relaciona as pessoas e coisas aos seus países de origem. Relacione a imagem e os áudios. Então, preste atenção que a gente tem pessoas de nacionalidades diferentes aqui nas imagens. E aí, a gente consegue identificar pelas bandeiras que estão ali. E aí, nós vamos ouvir o áudio e relacionar a imagem com o áudio. Beia a deixa. Então, nós vamos relacionar aqui, ó, a imagem da China com esse áudio. O próximo. Nós somos da Austrália. Nós somos da Austrália. Então, é esse casal aqui que a gente vai relacionar. The next. Lembram onde é o UK? UK é a abreviação de United Kingdom, que é o Reino Unido. E a última. He lives in Russia. Ele mora na Rússia. Então, vamos relacionar aqui com esse áudio. London. Agora, nós temos aqui alguns fresh cards, que são aqueles cartões onde a gente vai praticar o vocabulário. Então, veja aqui, nós temos aqui a imagem de algumas cidades e nós vamos ouvir e praticar, então, a pronúncia. London. Então, London é na Inglaterra, né, ó, London. London. É Londres. Depois, nós temos... New York. New York, que é Nova York, que fica nos Estados Unidos. New York. Tokyo. Tokyo. Então, repita. Tokyo. Tokyo, que é Tóquio, que fica no Japão. Rome. Rome. Rome é Roma e fica na Itália. Paris. Paris. Paris é na França. Paris. Sydney. Sydney. Fica na Austrália. Sydney. Sydney, que é Sydney. Moscow. Moscow, que é Moscou, que fica na Rússia. Moscow. Moscow. Shanghai. Shanghai. Repita, Shanghai. Shanghai, que fica na China. Vancouver. Vancouver, que fica no Canadá. Repeat. Vancouver. Vancouver. Então, essas são algumas cidades para a gente aprender o vocabulário. E agora, então, nós temos essa atividade onde nós vamos escutar e gravar o que nós escutamos. Essa atividade... New York. Essa atividade, ela é para ajudar a gente a melhorar a pronúncia. Então, é muito importante, se você estiver logado na plataforma, que você clique aqui no microfone, grave a sua voz para que a plataforma corrija a sua pronúncia. Certo? Você pode repetir a pronúncia quantas vezes você quiser até que ela fique verdinha e você possa passar para a próxima. Quem não estiver logado na plataforma, apenas repita comigo. Vamos lá? She lives in Moscow. Ele mora em Moscou. Então, ele não é da Itália, ele é da França. Então, a gente teve uma frase negativa primeiro e depois a frase afirmativa. He is not from... Ele não é da Itália, ele é da França. Eles moram em Tóquio. Eles moram em Tóquio. They live in Tóquio. We're from Vancouver, Canada. We're from Vancouver, Canada. Somos de Vancouver, no Canadá. They're from Paris. They are from Paris. Eles são de Paris. He's from Los Angeles, but he lives in New York. He's from Los Angeles, but he lives in New York. Viram que nessa frase, ele não é de Los Angeles, mas mora em Nova York. Nessa frase aqui, ele está usando o but para unir as duas orações com o sentido de contraste. Ele é de Los Angeles, mas mora em Nova York. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! E aí, pessoal? Vamos lá revisar um pouquinho o que a gente aprendeu? Veja só. Para falar de onde você é, você precisa usar o be from ou live in. Be from para falar onde você nasceu. To be e a palavrinha from. E para falar onde você mora, você vai usar o live e o in. Então, veja só. Eu quero que agora, no caderno de vocês, vocês respondam essas duas perguntinhas que nós temos aqui. Where are you from? Então, ou então, e também, né? Where do you live? Pode ser que a resposta vai ser a mesma cidade para os dois. Não tem problema. O importante é que você formule uma frase completa, tá? Então, where are you from? I'm from e o nome da cidade. Where do you live? I live in e o nome da cidade. Tá? Pode ser que o nome vai ser o mesmo para as duas, mas não tem problema. Lembrando que a primeira pergunta, where are you from, é onde você é? De onde você é. Então, você vai colocar onde você nasceu. E where do you live é onde você mora. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno e nós já voltamos. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno e nós já voltamos. Eu vou dar um tempinho. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno e nós já voltamos. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno e nós já voltamos. Muito bem. E aí, você conseguiu responder no seu caderno de onde você é e onde você mora? Então, relembrando, I'm from e o nome da sua cidade, de onde você é. E I live in e o nome da cidade onde você mora. E veja só, se você nasceu em um lugar e mora em outro, você pode ainda juntar essas duas frases usando a conjunção but. Essa conjunção, ela dá a ideia de contraste. Então, por exemplo, eu posso dizer na minha frase assim, I'm from Maringá, but I live in Curitiba. Eu estou juntando as duas frases usando uma conjunção que é o but, que quer dizer mas. Tá? Então, se você nasceu em uma cidade e mora na outra, você pode praticar aí também no seu caderno escrevendo uma frase assim, utilizando but. Ok? Bom, nós temos aqui também mais uma atividade para vocês. Which country do you like to visit? Qual dos países você gostaria de visitar? A gente viu no vocabulário ali da plataforma alguns países e algumas cidades, né? A gente viu, por exemplo, London, que fica na Inglaterra, England, a gente viu Moscow, que fica na Rússia, Russia, a gente viu também Vancouver, in Canada, a gente viu Shanghai, in China, na China, a gente viu Tokyo, in Japan. Qual desses lugares você gostaria de visitar? Vou dar um tempinho, você vai copiar essa pergunta e vai respondê-la no seu caderno. Já voltamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 E aí, você conseguiu responder aí? Qual país você gostaria de visitar? É até difícil escolher, né? Dá vontade de visitar todos e conhecer todos. Mas e aí, gente, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a construir repertório lexical relativo às expressões usadas para o convívio social. Bom, gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 estudantes!